Na mesa, vários brinquedos que não serão mais usados por João Carlos de Souza de 3 anos. Ele adorava principalmente jogar futebol com o pai. Ainda muito abalado, Ednei mostra onde o menino foi atropelado e morto de forma trágica. Essa dor que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Foi um anjo que ele pegou e atropelou. Não foi qualquer um, não. Foi uma criança que nunca fez mal para ninguém, nunca ia fazer. Por causa da educação que ele tinha, um guri carinhoso. Rua Mãe Menininha, no conjunto terceiro do Amaral, na região do Nova Lima, na capital. A criança brincava na frente da residência, tentava erguer uma pipa na beira da rua. De acordo com as informações dos familiares, o responsável pelo acidente subia essa rua aqui, em alta velocidade e ainda empinando a motocicleta. Neste ponto aqui, pertinho da calçada já, ele teria atropelado o menino. A criança foi arremessada, aproximadamente 5 metros, ali onde a gente vê, perto da moto. Estava empinando, né, no que ele abaixou, ele se controlou, foi para cima do menino e pegou o menino. Pegou aí, aí o menino rodou no ar, já caiu, acho que quebrou o pescocinho, né. A avó lembra que a mãe de João Carlos tentou alertar a criança sobre o perigo, mas não foi possível evitar o pior. Chegou a gritar, eu venho doido, meu filho. Só que a hora que a gente olhou, já não deu mais. João Carlos foi socorrido pelos próprios familiares, que pediram apoio para militares do corpo de bombeiro que estavam ali próximo na região. Mas não foi possível salvar a vida da criança. Todos emocionados com a fatalidade e revoltados com a atitude do motociclista, que fugiu sem prestar socorro. A justiça de Deus também vai cair em cima dele, né. E a justiça trabalhar para pegar ele, né. Pelo menos para a gente ver a cara dele, né. Um cara covarde, muito covarde, ele não tem escupro. Os ferimentos no pé, no braço e na perna, dia de meio, são porque ele chegou a ir atrás do infrator com a sua própria moto e acabou sofrendo uma queda. Se pega ali hoje, aí daqui dois anos o cara está solto, o cara faz de novo. Entendeu? E aí? Como que fica os familiares? Eu peço também sinalização, já que aconteceu isso aí, ó. Para evitar mais morte e sinalização, quebra-molas aqui.